Olá! Olá! Craft Lusitano 2.0 Boas pessoal, meu nome é Wante e sejam bem vindos a mais um episódio de Craft Lusitano Eu sei pessoal, eu sei, eu sei ok Wante, porque é que não fazes vídeos? Wante, o que é que se passa Wante? Ok, eu vou explicar, não prometo, aliás, não vou fazer assim nada de especial mais uma vez Porque eu nunca mais joguei no Craft Lusitano, tenho andado a colar imenso no LoL É verdade, e vocês devem até reparar que eu estou constipado, é verdade Estou constipado de sábado do meeting de Youtubers, acho eu ainda Mas pronto, olá vaquinha O Minecraft está sem som, não sei porquê Ju... Just Filha da Mãe andou aqui o cabrão Cabrão andou aqui Filha da Mãe Mas pronto pessoal, eu sei que tenho muitas explicações para vos dar E aqui vai Eu andava com uns problemas pessoais Na altura em que deixei de fazer vídeos Um bocadinho, e também avisei no Facebook Que ia deixar, por isso pessoal Por isso é que vocês me devem seguir no Facebook Porque eu partilho tudo, se vou deixar de fazer vídeos Durante um tempo, etc, etc Sigam-me no Facebook a sério pessoal Porque é onde eu partilho a informação toda Ah, ah, uou, 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 uou Oh my god Pronto Será que ela vai dizer Ela vai me deixar penderado, não Maggie Diz já uma coisa Diz já uma coisa Maggie, não vai dizer nada Vais, vais Vais, musiquinha 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 Eu adoro esta música Eu gosto Esta música Esta música Esta música é linda Esta música Eu gosto desta música linda É linda É trigo É linda a música O que diabo? O que diabo? O que diabo? O que diabo? Em geral, linda Era o que diabo de um pedófilo Tive de incomenas E Ini O que diabo? Vem Ok, eu vou tirar a porcaria da música, não gosto de música, bem pessoal, eu vou explicar, eu estava com problemas pessoais assim um bocado, digamos, devastadores, que eu estava assim um bocado triste em baixo e eu não queria vos estar tipo a transmitir isso nos vídeos, não queria que vocês percebessem que eu estava triste, mas já passou isso, já passou pessoal, essa fase já passou, foi apenas problemas pessoais que toda a gente tem na vida, né, estou aqui os cogumelos ainda, ai pessoal que eu quero rir, quero rir, mas, vou fazer, vou continuar a fazer vídeos agora pessoal, tanto para o canal de inglês como para o português para quem segue os dois, para o português para quem segue o português e para o inglês para quem segue o inglês, mas também teria que estar a seguir o português para estar a ver este vídeo, não é, I'm so funny, get it, funny, não, ok, e era mesmo isso pessoal, eu decidi deixar uma pausazinha, como eu estava a dizer, sigam-me no facebook pessoal, porque no facebook eu partilho tudo o que se passa, tudo, literalmente tudo, se vou a casa, não, se vou a casa de banho não, porque isso já era, não, mas a sério, partilho, tipo, se vou deixar de fazer vídeos, o que é que vou fazer, as minhas próximas séries, falo convosco também, por isso sigam no facebook, o link está na descrição, espero mesmo que vocês sigam para não ter que andar, tipo, sempre a perguntar o quanto, o que é que se passam com os vídeos, quando não há, porque eu aviso sempre. Outras coisas que eu queria falar convosco, como vocês sabem que lá, é para falar, para mim, é para vos manter atualizados, e o que eu quero dizer é que no último episódio do Unten Friends, na série de Saints Row, no vídeo de Saints Arroz, vocês pareceram ter curtido Boé, tive alguns requisitos, e um deles foi San Andreas Multiplayer, ou seja, Samp, e eu, por acaso, por acaso, tenho um amigo que é bastante viciado em Samp, é um dos meus grandes amigos, e tanto o Circasio também joga muito Samp, por isso, talvez, talvez eu faça um vídeo com eles os dois, mas se ele estiver, assim, um bocadinho, tipo, constrangido, ou seja, assim, meio envergonhado, é normal, nós chamamos-lhe Preto, mas ele é Venezuela, ele é uma pessoa espetacular, e talvez o outro amigo da minha turma, o Tiago, talvez também joguemos todos, vai ser muito fixe, eles são um pessoal tipo eu, estamos sempre a mandar piadas, vai ser muito bacana mesmo, por isso, eu talvez, a próxima série, porquê é que eu estou aqui? Fuck, o próximo vídeo do One Ten Friends, talvez, muito provavelmente, será de Samp, outras coisas, deixem-me ver, eu recebi muitas fotos do meeting, pessoal, recebi muitas fotos do meeting, obrigado a toda a gente que foi lá, foi uma experiência inesquecível, estar com, peço desculpa, estar com o pessoal, nosso fã, que vê os nossos vídeos, tirar fotos com eles, eu nunca dei autógrafos na minha vida, nunca, nunca dei um autógrafo, só quando era puto, e fingia que era uma celebridade, já dava autógrafos, mas era tipo de riscalhadas, mas, porquê é que eu disse isto? É? Que nojo, Ante, mas era isso mesmo que eu vos queria dizer, pessoal, peço desculpa se o vídeo for, assim, meio pequeno, só vos queria atualizar, o Krafo Zitano, para mim, é mais uma coisa, para vos mostrar o que faço, e não a fazer, e dar-vos notícias, atualizar-vos do que se passa com o canal, e comigo, mais coisas, assim, que, que tenham vindo, assim, durante estes dias em que eu estive ausente, acho que não veio assim mais nada, assim, coisas especiais, eu tenho andado bastante ausente, como eu já disse, ah, outra coisa, pessoal, vou falar agora, é a última coisa que vou falar, LOL, LOL, muitos de vocês mandam adicionar no LOL, mas eu não aceito, a maior parte, aliás, não aceito agora mais ninguém, eu aceito até aos, até aos meus 60 amigos, porque eu não quero ter que estar constantemente a levar com spam, ah, quando jogo LOL, né, quer estar na minha, ah, por isso, não vou aceitar mais ninguém, o que eu vou fazer mesmo, pessoal, atenção, o que eu vou fazer mesmo, são customs, e irei partilhar o nome da sala, e etc, e a password, e quem chegar primeiro, eventualmente, jogará comigo, e eu, ah, jogamos todos juntos, na boa, vou começar a fazer isso, assim que chegar a nível 30, já estou a nível 26, tenho andado a jogar com vários champions, tipo, joguei com a Riven, para quem joga LOL, esta parte agora é para quem joga LOL, pessoal, por isso, ah, se vocês não jogam LOL, já não adianta estar a ver mais o vídeo, ah, obrigado por terem visto, e fiquem bem, agora, quanto à parte do LOL, tenho jogado com a Riven, ah, joguei bem, mas tenho que aprender a, ah, 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 manusear melhor os cooldowns, ah, também andei a jogar de Talon, é um, champion muito fixe, andei a jogar de Olaf, comprei a Brolauf, está excelente, tem-me dado umas grandes vitórias, porque até parece que motiva mais, ah, 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 blablablabla, a jogar, ah, e tenho a super Timo, o Timo é sempre aquele meu champion, que, tudo o que eu faça vou sempre ganhar, porque eu dou-lhe muito bem de Timo, mas eu acho que toda a gente lhe dá bem de Timo, Quem é que falou no Skype? Ah, ok. Peço desculpa pessoal Andaram ali a falar no Skype Esses filhas da mãe ali na nossa conversa Mas era isso mesmo pessoal Que eu vos queria dizer Para quem estiver interessado em jogar LOL Comigo, sigam-me no Facebook e no Twitter Porque eu vou partilhar lá e talvez poste como boletinos No Youtube E é mesmo isso pessoal Acho que vou acabar o vídeo por aqui 10 minutinhos assim a falar, espero que não se importem Já sabem a razão para onde ter feito vídeos Já sabem o que é cão de evitar Para saber o que é cão de fazer Quando não sabem porque é que eu não estou a postar vídeos Já segui no Facebook E é mesmo isso por todo este episódio pessoal Por tudo este... Eu estou toda bueda cego Embora esteja um bocado constipado Mas pronto pessoal Se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar um like Ajuda imenso, motiva imenso A sério pessoal E favoritem o vídeo Se gostaram imenso do vídeo Não se esqueçam também de comentar sobre o que acharam Sigam-me no Facebook pessoal A sério Sigam-me no Facebook E partilhem o vídeo Se quiserem ajudar na divulgação do canal O meu nome é Guant E vejo-vos na próxima Peace E vejo-vos na próxima E vejo-vos na próxima